Meus caros, temos mais um problema de geometria para relacionar os tópicos de mediana, ponto médio e base média. Nesse problema nós temos as seguintes informações. O ponto D está sobre o lado AB. O ponto M está sobre o lado CB, de forma que AM é uma mediana, ou seja, o M é ponto médio do lado CB. A interseção entre CD e AM é o ponto F e os comprimentos de AF e AD são iguais. Com esses dados nós queremos encontrar razão entre os comprimentos dos segmentos BD e FM. Bom, lembrando daquela heurística de que ponto médio lembra base média, nessa configuração que nos foi dada eu vou estar em colocar, introduzir alguma base média aqui. Então, por M, eu vou traçar uma paralela ao lado AB. Essa paralela vai encontrar a CV na CD num pontinho que eu vou chamar de X. Bom, que dados nós temos aqui para explorar, né? Primeiro, como os comprimentos AF e AD são iguais, a gente pode marcar esses dois ângulos, concluindo que eles são iguais, né? O AFD e o ADF. Bom, o XFM é igual ao AFD porque eles são opostos pelo vértice. E o DXM é igual ao XDA porque eles são alternos internos, né? Então, tem duas paralelas, que é a reta XM e a reta B e XD é uma transversal, né? Bom, com isso a gente pode concluir que o triângulo XMF, ele é isósceles. Os lados XM e FM são iguais. Bom, por construção, como o XM é paralelo a BD e M é ponto médio do lado BC, o XM é base média desse triângulo, né? Do triângulo CDB. E o comprimento de XM vale metade do comprimento do segmento BD. Bom, mas o segmento XM tem o mesmo comprimento do segmento FM. Então, FM é igual a BD sobre 2. Com isso, a gente consegue concluir que 2 é igual a BD sobre FM. E isso termina o nosso problema, né? A razão entre os segmentos BD e FM é igual a 2. Então, a grande sacada aqui foi construir essa base média XM e lembrar dessa relação entre os comprimentos da base média e do lado do triângulo, né?